Olá pessoal, hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a hidrosfera que nós iniciamos no vídeo passado e para quem não assistiu esse vídeo eu vou deixar linkado aqui na descrição deste vídeo em que você pode clicar e assistir e ficar por dentro do que a gente já discutiu sobre esse conteúdo aqui no canal fazendo um rápido resumo sobre o que nós vimos no vídeo passado nós falamos sobre a definição de hidrosfera que é o conjunto de toda a água presente no nosso planeta classificamos as águas em águas continentais, águas oceânicas e águas atmosféricas e também falamos sobre a disponibilidade da água presente no nosso planeta em que nós temos o maior percentual de água salgada que não é própria para consumo e que a água doce que é própria para consumo está mais presente de forma congelada nas geleiras e calotas polares antes de continuar o nosso estudo da hidrosfera neste vídeo eu queria só chamar a atenção de que o conteúdo da discussão que nós vamos apresentar hoje vai ter um tempinho um pouco maior só por conta da organização dos conteúdos eu vou falar tanto dos estados físicos da água que são propriedades físicas que a água apresenta como também do ciclo da água então por conta disso, esse vídeo vai ter um tempo um pouco maior do que os demais vídeos que eu venho apresentando nessa série dos estudos do planeta Terra e também da hidrosfera a água está presente na natureza em três estados físicos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso e nós podemos observar isso em vários momentos do nosso dia a dia no estado sólido, a água pode ser observada quando olhamos para o granizo, as geleiras e nos icebergs geralmente a água no estado sólido é chamada de gelo em relação ao estado líquido, nós temos nos oceanos mares, rios e lagos e no estado gasoso, nós temos a presença do vapor do vapor d'água no ar em que respiramos que existe uma quantidade significante desse valor só que nós não conseguimos identificar isso porque o vapor d'água não é visível você deve estar se perguntando por que as nuvens são visíveis já que elas são feitas de água no estado gasoso na verdade, as nuvens são compostas por pequenas gotículas de água no estado líquido e por cristais de gelo então por isso são visíveis na natureza, a água muda de estado físico constantemente e isso ocorre por conta do aquecimento ou do resfriamento quando ocorre o aumento de energia nós vamos ter também um aumento da temperatura resultando no aquecimento já o resfriamento é a diminuição da temperatura ou seja, a diminuição da energia enquanto no aquecimento a sensação é de quente no resfriamento a sensação é de gelado ou menos quente as mudanças no estado físico da água possuem nomes específicos quando ocorre o aquecimento nós vamos ter a passagem do estado sólido para o estado líquido chamada de fusão já a passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamada de vaporização quando ocorre o resfriamento nós vamos ter a passagem do estado gasoso para o estado líquido chamado de condensação e do estado líquido para o estado sólido chamado de solidificação a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso após o aquecimento é chamada de sublimação e a passagem do estado gasoso para o estado sólido diretamente após o resfriamento é chamada de resublimação alguns autores da área de ciências consideram a sublimação tanto como a passagem do estado sólido para o gasoso como do estado gasoso para o sólido a quantidade de água na atmosfera praticamente não varia entretanto a água está em constante mudança de estado físico e de ambiente o nome desse processo é chamado de ciclo da água e nós vamos conhecê-lo agora o ciclo da água é muito importante para a manutenção da vida no nosso planeta no ciclo da água o sol é a principal fonte de energia nós podemos observar alguns processos como a evaporação da água dos oceanos mares, rios, lago e água presente no solo e também nós podemos observar que participa do ciclo da água a liberação da água durante o processo de transpiração dos seres vivos principalmente em relação às plantas o ciclo da água também chamado de ciclo hidrológico é um processo dinâmico nós organizamos as etapas deste ciclo para que sejam melhor estudadas só que elas acontecem simultaneamente ou seja, todos acontecem ao mesmo tempo à medida que uma etapa acontece a outra também vai acontecer por isso que esse ciclo é dinâmico em razão da energia do sol a água evapora dos rios lagos, oceanos, solos dos seres vivos e vai para a atmosfera nas camadas frias da atmosfera o vapor d'água se condensa e forma as nuvens com o passar do tempo as nuvens podem acumular grande quantidade de gotículas de água tornando-se carregadas a luz solar não passa por essas nuvens e elas ficam com aparência acinzentada quando as nuvens ficam muito carregadas a água cai em direção às superfícies na forma de chuva neve ou granizo dependendo das condições climáticas as plantas captam água do solo continuamente parte dessa água absorvida por elas volta para o ambiente pela transpiração vegetal os animais também necessitam de água e parte dessa água ingerida por eles retornam ao ambiente pela transpiração em locais em que a temperatura média anual é muito baixa a água se solidifica originando as geleiras que ao derreterem formam canais pelos quais a água escoa até os rios e lagos a água da chuva também escoa sobre o solo gerando os oceanos e parte dessa água evapora a água se infiltra no solo e parte dela vai constituir os aquíferos outra parte subterrânea pode fluir até os rios e oceanos completando assim o ciclo da água no próximo vídeo nós vamos identificar quais são os impactos causados pela influência do homem no ciclo da água e também como isso interfere no equilíbrio natural até lá vamos lá vamos lá O que é isso?